Olha aí, coleguinha, ó, mostrar aqui a vocês, ó, a ponta aqui que a gente serrou, ó, o tamanho aqui, ó, ele já serrou de um lado, ó, serrou desse lado aqui, mostrar aí pra vocês, ó, que a gente serrou, que é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui foi o que a gente serrou, né, aí tá serrando essa outra, ó, porque tá entrando nele, ó, mostrar aqui pra vocês, ó, tá entrando nele, você atrapalhou o vídeo, véi, ó aí, gente, ó, a pedaço aqui foi tirada.